É, apareceu aqui pra mim. Tá de boa, tá lisinho. Lisinho na batata. Ô, ainda aqui, aqui ainda tô com um pouquinho de cheiro, tá viado? Já até imagino de que. Ô, doidão, falar merda na live não, tá? Eu sei, eu sei, eu sei. É exatamente isso daí que tu pensou, Gabriel. Eu sei. Ih, geral dançando no caminhão. Vou dar uma, vou dar uma zoada lá também. Tentar todos os segundos pra poder conseguir subir no caminhão. Consegui. Tem primeira pessoa? Tem. Aperta C. E ver, você muda a posição da sua câmera. 1 e 2 é arma primária e secundária. 3. Não, eu já vou começar aqui, não posso nem sair daqui. 3, 4 e 5 é negócio. Oi. Não. Não fala no pano de repartida. Assim. Fala comigo. Beleza. Então agora tá valendo. Ai, rapaziada. Mano, não fala no pano de repartida. Mano, não fala no jogo, viado. Caralho. Vai um em cada casa aqui, por favor. E aí o? É um em cada casa. Ah, como é que pega isso? Aperta é. Opa, já peguei. Já peguei esse por isso. Ótimo. Eita. A criança que eu peguei aqui. Moleque, ninguém vai matar a gente não. Minha arma já tá equipada. Ah, tá. Tem como fazer escudo aqui, ó. Ô Vinci, você aperta a tab e senta na inventagem. Como é que eu boto a arma? Ah, suave! Gerardinho, tá lá na frente mesmo. Olha lá, ele tá rodando já? Tá. Pô, sou sempre o tanque, né? Pô, sou sempre o tanque, né? O mapa é grande? Aperta a M aí que tu vai ver, amigo. Achei até pistola, 45. Tenquilha, M. Ô, louco, Nico. Que isso? Ah, eu ia fazer minha base aqui mesmo. Podem, hein, vocês. Que base, cara. O gás vem atrás. Ih, já era então. Uma base. O gás vem atrás. O gás. Tá, qual é o objetivo do jogo? Matar os outros e fugir do gás. E esse é o último sobrevivente. Apenas uma comemoração. O gás. Eita... Eu tenho uma doze aqui. Tenho 100 munições aqui. Galera... Munição pra gerar o nosso chão aí. Cadê? Vou botar aqui. Eita, munição pra geral mesmo. Isso é temporário? É. Tá bom, Alan. Ninguém vai mexer com nós, não. Parada é o seguinte. Tem mais munição aqui, não. Tem? E olha lá. Vou botar mais uma. Eu já peguei, não. Tem? Isso é especial? É. Ah, e quem não pegou, pega aí. Como é que tem isso? Ah, no início da partida não apareceu lá, não sei o que. Ah, tá. E esse bagulho de para-quedas no mapa? Isso aí é a AirDrop, que o Javião joga. Ah, sim. Bora, galera. Eita. Tamo fora do gás. Tamo fora do gás, hein. Aqui na frente pode ter medo. Caraca. Filho, meu gráfico aqui tá bom pra caramba. Vejo maluca a dois quilômetros. Ali na frente já tá fora do gás. Só vamos adiantar aqui. Gerando a moita, que aqui pode ter spawnado gente. Atividade, doidão. Magic kit pequeno. Acho que eu tenho a magic kit, não. Tem, não. Peguei o magic kit aqui, tá previsando, ron. Isso aqui é a barreira do gás? Peguei o chão. É, 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 é. Estica, estica. Um ativo, quem é meu? Tá do gás, saca do gás. Ah, isso aqui é... Gostei. Bora. Qualquer coisa que se mexa, eu posso matar? Pode. Beleza. Pode não, se é bad. Tem a primeira pessoa também, mas eu não consigo jogar. Nem eu. Ah, caralho. Aí, aí, que ele lança lá, que ele lança lá, mano. Que vermelho. Não, olha, é doido, é doido. Ah, vou pra lá então, vou matar o maluco lá. Ah, é, ficar de olho aqui gerando. Eu sei disso. Vou adiar a casa aqui, hein. Vou adiar a casa aqui, hein. Eu também. Vou subir pro segundo andar, hein. Criamos aqui em cima, ninguém passou aqui, não. Tá meio chamando minha, não tem de também não. Eu tô descendo já, hein, galera. Cadê você, amigo? Poxa, tô contigo aqui. Tô aqui na guarnição, ó, tio. Tô nessa casa branca aqui à frente, ó. Gente, arma boa aqui e fechada é minha. A metralhadora é boa? Tem uma S12K aqui no chão, aqui. É fuzil, não é 12, não. Aqui tem que compensar tiro? Tem. Tem mesmo. A barreira tá se movendo, nego. Nós tá no... Vê se a gente tá no negócio. Tá sim. Tá não, tá não. Tamo não? Ele tá vindo, cara. Tá vindo muito doido aqui. Ela tá vindo. Corre, corre. Sai da casa, sai da casa. Caralho, mas não tá no negócio. Sai da casa, sai da casa. Vamos morrer. Galera, galera. Pô, o espaço eu vou morrer. Sai da casa, vem pra cá, cara, onde eu tô. Corre, corre muito. Tô ficando aí. Olha, só corre. Pô, vou ficar sozinho no mapa. Sou o último herói. Eu tô entrando, tô entrando. Vamos lá, vai rodando penquilha, kit médico, esse bagulho. Eita, tá se aproximando muito, 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 muito. Eu consigo ir de ver. Aquela linha verde onde eu posso se salvar? É. Eita, 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 noz. Eita. Alô. Eu morri, eu morri. Caraca, Alain. Dooo. Zaragoa morreu, geral. Morreram na live, é um ruim ali. Que isso, cara. Pô, Alain, logo você, cara. Eu rodei kit médico, eu rodei tudo, não deu tempo. Qual é, Alivo? Quer penquilha? Tem um oito aqui. Pô, moleque, meus itens estavam muito bons, velho. Caralho, pessoal, vai tomar no cu. Pô, na live, né? Eu tava só de item bom, mano. Se vocês voltarem no meu corpo, vocês vão pegar item pra caralho. É, vamos lá voltar depois, quando esse daqui acabar. Como é que usa o penquilha? Aperta o número que tá em cima dele ali, mano. Ah, suave. Então, eu não preciso usar, então não tem como usar, não, né? Bora, Juan? Eu vou assistir vocês aqui. Tu tá assistindo a live? Tô assistindo vocês aqui pelo jogo. Ah, tá. Corre pra próxima área, galera. Onde é a próxima área? Ah, tá no amarelo? Não, não são vinte. São dezoito contra vocês dois. Ih, vocês estão no aeroporto? Você é no aeroporto? Não, né? Caralho, vocês estão rasgando o mapa na cara de pau, viado. Vai no stealth aí, mano. Mano, tem como fazer esse segundo segundo que a barreira tá em baixo. Vai ter raio de carro. Ah, já tô chegando na linha verde já, tá suave. E tem maluco morrendo, hein? Tem gente aí dentro. Não preciso nem falar nada. Vamos entender o que é o negro aí. A barreira tá indo, hein? Tô de olho em volta de vocês. Caralho, o Fufim pegou a M400, gente. É, arma de tanque, né, cara? Essa arma aí não é boa pra longa distância. A outra que tá na sua mão até vai, mas isso aí não é. Então, isso aí é carregado com... O Fufim, só tem essa arma, pô. E a pistola aqui? Tem como tu pegar mais um fuzil, cara. Depois eu vejo isso, mano. Quero sobreviver. Tu morreu lá atrás à toa, cara. Eu sei. Que droga, que vergonha, cara. Mano, tá sozinho por quê? Vou ficar ali embaixo. Vai indo, Fuf. Tô de olho na base pra tu. Suave, mano. Tá suave. Esse jogo é muito envolvente, hein. Esse aqui parece sabe o que? Jogos vorazes. Toda vez que alguém morre, aparece um estouro. Aonde, aonde, aonde? Não, não. Não vem ninguém, não. Mas aquela base ali que você olhou, Fuf. Base não. Aquela cidade, aquelas casinhas ali. Isso, cara. E essa casinha em cima aí. Pode ter alguém. O que é que a gente vai poder agora? Do gás. Mano, fica aí olhando por... Olhando aí. Não, vai lá dentro do tchau também, mano. Seu sinto não tão bom, mano. Não, calma. É, eu vi, eu vi, eu vi. Não ativa, não ativa. Deixa, deixa, deixa. Seu sinto não tá bom. Tua bala não vai chegar lá. Não ativa. Já viram o player, já? Já. Beleza. Alano. Alano. Fof, entra em um fuzil rápido. Oi? Oi? Procura um fuzil aí dentro rápido. Por quê? E com isso daí tu não vai aguentar até o final, não. Caraca. Como é que os caras falam? Tu não vai aguentar até o final, não. Quatro segundos pra você sair daí. Eu já saí já, né? Da zona. Cê tá me vejando? Munição de sniper. Mad kitzão do teu lado, fô. Tu pulou o mad kit, fô. É no chão aí, ó. Ah, mas eu já tô com a vida arrilada, cara. É, mano, mas tu pega e fica guardado no teu inventário, cara. Ah, tá. Tá, assim que funciona. Tem umas bolinhas ali embaixo no teu canto inferior direito. Esquerda, na verdade. Se você apertar a tab, tiver aí, tem que ser o inventário. Você arrasta pra ali e fica ali. Munição não é necessário ficar ali. Beleza. Tem um escudinho que tu bota no chão. Eu tô ligado, escudinho. O Rofi já até adiantou, ó. Até adiantou o dele. Eu tô cobrindo aqui a área pra ele aqui. Ué, você lembra onde você viu os caras? Lembro. Provavelmente os caras correram pra cá, né? Não, eles correram pra aquela casinha ali da frente. Muito provavelmente. Alan, fica de olho aqui em mim, cara. Eu tô aqui na frente, aqui no front. 15 players, quanto a vocês. Eles devem estar aqui embaixo. Ou então aquela casinha de lado ali. E aí, se eles não entraram já, esqueceu que eles passaram correndo, mano? Mano, atividade, mano. Fica ligado em volta de vocês. Se vocês tomarem essas casinhas pra vocês aí, ótimo. É. O que o Fofo tá. Alan, tá vendo alguma coisa aqui na minha tela? Aí do lado? Fofo, tem umas casas ali na tua frente ali, ó. Você tá vendo? Eles podem estar aí, em vez de estar aí ainda naquilo que vocês estão entrando. Barulho de teco, hein? Alguém baleado? Alguém baleado? Eu tô dormindo lá atrás. Fofo, volta. Barreta. Por quê? Entra no cômodo ao lado. Ali, ó. Tem um balute no chão aí. Iron, não sei o quê. Não, olha pra trás, mano. Atrás de tu, mano. Onde, meu? Ali, mano. Tem uma pena. Vai normal, velho. Esse não é um balu de água. É, o que que tem? Pega isso. Pra botar onde, cara? Mano, esse daí tu usa o levativo e tu bota no chão. Fica atrás disso daí, mano. E aqui, essa casinha aqui é segura? Não. Porra, tô escutando um balu de tiro, cara. Por que que tu botei isso aí, cara? Porque tá me perturbando. Onde é o próximo... E a gente já tá cercado, já? Aperta M. Já. É, velho. Vocês tão no meio. Vocês tão bem no meio? Caralho, vocês tão no meio, velho. Não dá... 14, velho. Bora, Juan. O que? Vou até te seguindo. Tá. O maluco pode entrar aí na frente ali, ó. Porra, aí mó basezão. Falei pra ele não botar bagulho ali, né? Por quê? Muitos tiros aqui na frente. Vai, mano. Mente pra ali. Dá pra mim na esquerda. Tá vendo alguma coisa, Alon? Não. Eu tava vendo a câmera do Juan. Nada. Eu escutei barulho de tiro muito próximo de mim, cara. Quase que é queima a roupa. Mas ouviu... PÁ! Ou só ouviu a barba bacana? Aí, ó. Eu tô no tiro, mano. Eu tô perdido aqui, cara. Fofo, atrás de você. Tem gente. Ah, tem gente atrás de mim. Uma folga na verdade dele. Fofo, fico olhando em volta. Vou ficar vendo aqui. Porra, barulho de bomba aqui também. Fofo, esse mato que você tá me atrapalhando. Eu sei. Ele tá atrapalhando a visão dos caras também. Não, não. Vou ficar aqui em folhido aqui. Você tá na zona segura? Tô. Sua arma tá no full pra poder largar, sentar a bala. Tá, tá, tá. Sem bala. Então suave em casa. Não, não. Tem como esperar até o final. Bom, você não tomou tiro de trás. Eu não tô vendo os caras, não. Espera, pô. Espera. São nove contra você. Espero os times se matarem porque matam o último. Eu preciso correr, nego. Fica nessa pedra aí. Vou tomar o morro dele, se tá bom. Ó, tem dois times, mas um fofo. Fofo tomou bala, fofo tomou bala. Mano, essa bala é da onde? Estão varando a casa, mano. Estão varando a situação. Ah, já achei. É de dentro da casa, mano. Não é não. É de dentro da casa, não é não. Não é de dentro da casa, não, cara. Tô vendo o cara. Tomei na bunda. Não é de dentro da casa, não. Eu vi ele se escondendo atrás da pedra. Valeu pra tu esperar. Uh, maneiro. Gostei. É, ficamos em sexto. O que o fofo tá aqui. Gostei, gostei muito desse jogo. Vamos mais uma, ou mais uma? Vamos, nós chamamos aí. Chamei vocês aí, ó. Cadê o convite? Juan, aceita, Juan. Tem uma aqui em casa, cara? Já foi lá ver a live, Alan? Não, né? Não. Não vai brincar mais, né? Sim. Tchau. 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 É, apareceu uma live do cara aqui E aí Vou mandar aqui pra daí, moleque Manda por Juan também, se inscreve no canal, deixa o joinha e a nós Olha a live Aqui, cara Começou, ah não, tá no, pensei que já tivesse começado mesmo, caraca que susto Já entrou fofo? Já, tô aqui já Os caras não costuraram, a gente tem que ter mais, como é que se fala, coordenação Tá de tufo, vem cá Como é que deita? Como é que deita Z? Como é que deita Z? Como é que deita Z? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É melhor ela nem ver, vai ver que estou morrendo e tal. Vai ver que estou ruim. Vai ver que estou morrendo. Cadê tu? Estou vendo tu lá embaixo. Tu está lá na escola. Na escola? Vem cá, vem cá, vem cá. Estou indo para onde? Vem cá. Eu já fui aí já. Eu já fui aí, já. Uhum. 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 Corre. Corre, está dando doce, cara. Dez segundos. Subi lá em cima antes de chegar a Magenta X, 1.50. Subi lá embaixo? Vamos subir lá embaixo. Pulei. Uhum. Brigue até a morte. Beleza. Começando com Zaragoa. Pulei. Não tem um cara da casa. Geraldinho. Estrelando. Estrelando. Preciso de uma arma. Eu não tenho arma. Pô não tenho arma não, mano. Já tá precisando a mão, já. Eu não achei arma. Vou ficar sem arma. Vou matar geral na faca. Eu estou bravo mesmo. Estou com arma aqui. Quer arma? Quero. Ele jsem pistola. Tom. Eu vim no chão aí. Hum, essa aqui é bom esse fuzil? Não Não Tipo, deixa eu dar um disparo aqui Ó, nego lá em cima, hein Aonde? Eu acho que eu vi gente lá em cima Ah, tu acha que viu gente Ó, tecido pizza, um bugado Pô, arma horrível Como é que eu vou matar alguém assim? É, é o fofinho que tá atirando Não conheço das armas Tô, 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 tô Tô invadindo aqui, tô subindo aqui Alguém dá uma olhada e vê se a gente tá no círculo, por favor Tamo muito longe do círculo O círculo nem apareceu ainda Qual é essa casa da frente? É, qual? Do lado Tá do lado, que lado, meu? Se você olhar em cima da sua tela, mano Tem umas coisas chamadas bússolas Tem que passar da salinha verde, né? Tem Tem Ih, arrumeu um compensador, hein Como é que tu usa na arma? Se eu clicar com o botão direito do mouse? Que que acontece? Eu dropo? Não, você vai lá Se eu pegar a tab e vai arrastar pra cima da arma que você quer colocar Ué Acho que eu dropo Botei fora, então Ah, tá, já tá na caja Ah, tô dando uma volta na pedra aqui pra eu poder subir Tu é brabo Tu viu alguém lá em cima, mano? Não Não Mas eu tô com uma milha de 8x Eu consigo daqui de cima ver negócio Eita, 8x Caraca, paredão Chega até a bugar Vou ver se tem alguém aqui embaixo Tô vendo uma torre lá, hein Tem algum botão que compensa a respiração? Não Não, senão que eu saiba Tem algum botão que compensa a respiração? Tem limite de peso? Ok, amor Vou continuar jogando aqui, tá? Boa noite Tinha muito Liga Passa o fudeu, galera Vocês viram se tem alguém nessas casas aqui na frente? Não, tô olhando pra lá agora Só vem botar a cabecinha Tô invadindo, hein Tá, eu vou dar cobertura aqui de fora Tchau, tchau Vamos lá. Vamos fora da área. Corre! Estamos dentro da área. Gente, não é desespero não. Calma. Tem um minuto ainda para agir. Caraca, estou vendo as casas lá embaixo. O fofo não faz loot não, viado. Faço sim. Meu loot é uma arma com uma bala só, tá bom. Eu soltou com uma mira a outra. A caixa de healing branca é boa? Não sei, mano. Olhando a cidade até agora. É, é. Tudo que cura sua vida é bom, cara. Deixa eu ver um destino para a gente poder ir aqui. Para a gente não ficar só perambando com o mato. Vê, vê aí o destino. Ae, vocês querem jogar beirando o ciclo ou vocês querem fazer rush? Não sei, cara. Quero matar. Quero matar. Você quer matar? Então vamos ruxar nessa cidade aqui então. Aqui na frente. É normal o mato ficar se mexendo assim? Pô cá, para mim o mundo está parado. Então acho que tem algum maluco ali naquele mato ali ó. Onde eu estou mirando. Mira, se tiver aparecendo algum nomezinho, alguma vida, alguma coisa assim. Ah, então. Aparece nome então. Aonde que é que você está mirando? Aqui nesse mato. Não apareceu nada não. Apareceu um mato? Que mato foi? Tá suave. Se a gente morrer, ele pega a gente por trás. DJ cara, fala isso. Provavelmente a cidade está calma. Tô vendo ninguém aqui não. Tô aqui na pedra em constadão aqui. Quem é que tá 100 metros do lado da gente, cara? Eu. Tô de olho aqui. Comecei a pegar você. Ah, o Juan tá aqui. O Alan tá lá do outro lado. Tá com os golpes, né? Por causa disso. Geraldian. Geraldian. Mataram teu primo, Geraldian. Tô, tô roxando. Tô roxando. Vou falar com vocês aí. O Juan, olha esse lado aí. Tô aqui pelo meio. Tô aqui pelo meio. Tô com o cara, hein? Tô com o cara, hein? É, velho. Eu tô lá na casa do caralho. Tô entrando nessa casa branca aqui. Tô já entrado? Não. Não. Nada aqui dentro desse. Mentira, tem um fuzil aqui. Tô vindo, velho. Você tá com um fuzil só? Tô com dois, cara. Tô com uma ELX3 MKV. É, MKV. Tem redop na nossa frente, mano? Tem. Calma aí. Não, não. Lá no caralho onde tu é redop, hein? Lá na puta do caralho. Friend family, friend family. Tô entrando na casa branca. Lutei, fuz. Fala, lutei, fuz. Pra quê, cara? Só vou morrer daqui a pouco. Vou pegar item. Ah, item. Vou pegar a gente e o sanitário daqui a pouco. O penkiller dá uma rilada? Dá. Não sei. Olha aí. Olha aí. Olha só. Desci, desci. Desci, desci. Gonçalves. Rasguei aqui, hein? Gente, não tem ninguém olhando as costas. Calma. Ninguém não resposta, não. Vai nessa. Ele te morreu assim da última vez. Marcos, um fuzil aqui. pra cá. O chico dérangeram da cá. Há, pensouse? É, tipo, gong g Ecuador. Lê me o nosso amor rilada já tá lá. чего opera. Season��storeio núcle, tí志, do meu викó. Comod eder. Cadê vocês, cadê vocês? Só olhar aí no mapa Tô, tô indo pra vocês Ó, barreira se mover Não, só Só porra lá de cima Não, tá Porra, aquela fábrica ali na direita ali é foda Pô, a gente já morreu a 500 A gente morreu pro pessoal que sou da fábrica Aí, eu acho que vale a pena A gente subir com essas pedras aí Mas olha as costas, mano Tamo na abertaço, tamo muito, muito na aberta Meu Deus Barulho de explosão, né? Ali na frente, inimigo Ali, ali na frente Larguei o dedo no vento Matou? Não O maluco lá na frente Explodiu com o maluco lá com granada lá Correu lá pra dentro da cidade Ele tá vindo pra cá, lá atrás da parede Tô vendo ele Aonde? Fofo, em cima de você tem uma enumeraçãozinha N, E, esse de bagulho, assim Fala aonde N, E, ah, tá N, E, esse de bagulho Só que depende, pô Na minha posição aqui tá o contrário Tá, mano Fala onde que ele tá Pra você Calma, Nil Calma Se eu ver ele, eu falo Ele escorou lá Tá longe Tá longe Ele vai ficar, ele vai ficar na encolha Aí, é, só pra aqui atrás, hein Alguma coisa aqui atrás caiu Ó, é, só pra aqui atrás da gente Vou lá, hein Mas se tem nego atrás daqui Aqui atrás é grande Tem maluco nessa cidade aí, hein, cara Tô sozinho, hein Tô sozinho, hein Por que eu tô sozinho? Cadê tu? Ah, tu foi lá pra trás Vou dar a volta, hein Tá suado Ele me esquece aqui, né Ele deve ter corrido muito agora, cara 4 segundos pra me colisticar Valeu, morri Ah, tu se mata muito à toa Não, não, não Não precisa espalda não É só eu curar no último segundo Por que tu é maluco, ó Pô, na hora que eu abri o loot lá A área abriu Mas já tem tudo Bom que ninguém vai ficar olhando pra trás Oi, tudo no governo Tá me vendo? Ó, levei tiro, hein Levei tiro, hein Levei, levei, levei Tá, eu tô olhando aqui Nas tuas costas Tá, tu supressor, hein Acho que ele me atirou de cima, mano Falei que me atirou de cima? Morri Ah, tô vendo ele Tirou de cima Fofinho, viu Pô, mano Vai pegar o meu loot lá Vocês estão fodidos Faltam quantos ainda? Falei que eu venho subir essa porra Ele vai ter que descer, irmão Vamos esperar ele aqui embaixo É, quero ver se o mapa fecha lá, hein O mapa vai fechar pra ele, cara Vamos esperar ele aqui embaixo Uma arma que se dá nas costas é melhor Tomei e dormi Tomei e dormi Pô, a arma dele é sinistra Tomou na mente Aham Falta quanto? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Vamos lá, tô com essa arma, por favor Não tira essa mira Vai lá no site Não tira essa mira, vai lá no site Muito melhor Calmo, calmo ali, olha ali, olha ali Tem granada Ele vai ficar aí em cima Ele já te viu Sai da zona, cara Fica aí esperando Ele vai ter que sair daí Tá lá atrás do corpo Tá atrás do corpo do fofo Passou do lado Olha lá Os dois Entrando na cidade Os três, olha lá Olha lá O fofo, olha teu corpo Eu tô vendo Os caras Espere, Ruan É ele lá embaixo Pega ele, pega ele Olha lá, ele tá passando Ele tá correndo, ele tá correndo Olha lá Ele deitou no chão, Ruan Vai que atua, Tafarel Vai, Ruan Lá na frente, lá, Ruan Ruan, meu Deus do céu Daqui eu pegou ele Tá agonia do Ruan Tá ativando a pedra Ruan vai morrer ainda Quem morreu ali? Foi um maluco? Quem morreu ou deitou? Alguém morreu aí, mano É uma aliada Ai, 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 já era Ai, ai, ai Ei, mano, dorme Fecha o olho Sexto lugar De novo De novo Pra sempre, cara Quero saber quais são as melhores armas Tem uma estatística Você olha lá Num negócio lá Chama aí, ó Fecha o olho Vai chamar não, Al? Beleza, rapidão. Cof, cof. Pera, amiga, são nove horas já. Que nove horas? São dez horas. Que nove horas? Não matei ninguém nesse jogo, cara. Tô ficando indignado. Tô voltando já, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Ali, lá na casa do caralho Aqui está, hein, cara? Pô, sério eu não lembro que eu soube que tem uma bison aqui me esperando? Player! Aonde? Onde, pô? Tô, dormi, já era. Aonde tava? Lá, lá nos banheiros azuis químicos lá, ó. Tá bom. Lá, lá, lá na tua frente, ó. Levanta na casa azul. Juan, na casa azul. Tá bom, desculpa, pai, desculpa. Eu tô invadindo lá. Fofo, me dá a calma onde eles estão. Na casa azul. Fofo, olha a minha câmera. Tô olhando porque ele tá dentro da casa ainda. Tá tirando ele, João? Eu tô... Ele tá encurralado, cara. Eu gritei muito, meu pai acordou. Caraca, eu larguei tiro nele e ele não matou ele. Tá onde, Juan? Tô olhando aqui dentro da casa. Ele não tá dentro da casa ainda. Eu não vi. É de pra onde eu morri. É lá em cima, é lá em cima. Aqui? É, é, aí. Deixa eu ver a câmera do Juan. Tá na torre. Aham, não. É assim mesmo. É assim mesmo. Tá em cima. Ele largou o dedo pra cima de tu, hein? Eu largou o dedo pra cima de metade. Só um maluco sozinho matou três. Morreu também? Foi esse aí que matou todo mundo? Foi. Ele é brabo. Tava jogando bala com ele. Ele subiu na torre? Ele subiu na torre? Tô jogando bala com ele. Por que que tu não escutou o cara? Hã? Hã? Eu? Você tá na torre de três com ele, cara. Porra, mano. Eu tava na torre não, ó. A gente tava aqui quando fala. Aí meu ju, tá... Eu migrei na tua torre. Tu falou que era aquela. Pode ir. Tá com nada. Ninguém. Tá com nada, não. Ninguém. 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 Smite agora, fofo? Bora. Vou só terminar de comer aqui na lápis, mais. Já é uma dúvida com ele, irmão. Não, vou finalizar a live aqui. Vai. Valeu, rapaziada. Vamos jogar o Smite.